Ah, você pôs de uma comida no forno? É. Que comida que você fez? É feijão. Um feijãozinho? É. O que mais? É... É salada... Salada de fruta e feijão? Salada de fruta. Dá certo? Olha, eu não sei nada. Mas eu já não pôs de nada. E você, o que você pôs? Você amou esse pão, né? Você nunca tinha comido pão na vida? Primeira vez você com pão? Eu não quero. Você só comia rosca, né? Não. Nossa, pão é bom demais. Eu amo comer pão. Eu não comi rosca também. Não? Não. Gabriel, não estraga não mexer assim? Hein? Gabriel? Gabriel? A avó não briga, não? Olha o xixi. Se a criança é pequena e o coelho é pequeno. Tem que cuidar do coelho. Então dá aí, né? Eu não conheço o coelho. Mas você não tá cuidando dele? Tô. Dá até uns copos aí, senão derruba esses copos. Você sabia que o cabelo queimou ele? Queimou o coelho? É. Que jeito? Ele, ele falou... Isso aí não dá certo. É? Fecha. Não dá certo pôr coelho dentro do micro-ondas. Não dá certo. Se esquecer desse coelho aí ligar, ele queima. Pega fogo. Você tirou da tomada lá? Tirou. Não pode ensinar ele a fazer isso, não. Porque depois vai na casa da avó Ivonida. Esquece que tá na tomada e faz isso. Né? É. E pega fogo. E pega fogo, tá, mãe? Não, Henrique, dança. Não, eu já te falei. Já conversei com o Henrique a respeito disso. Olha os dois coelhos e o coelho pega pra frente. O coelho pega pra trás. O coelho tá... É. Vou pegar ele. Então pega. Então põe a sua mão, então. Nojento. E eu tenho nojo. Uma preda. Como é que é o nome disso aí? Preda. Preda? Pra te falar, né? Sim. Pedra. Fala agora. Onde eu vou lá? Olha a roupinha do coelho do Henrique. Ele vai pra escola. Não vai não. Por isso que já veio com essa roupa. Hã? Por isso que já veio com essa roupa. Eu comecei a estudar o Henrique. Sim, eu tô de cueca. Eu tô vendo, amor? Achei tão bonitinha. Qual é o que é que você não usa fralda mais? Você não usa fralda mais? É bonitinho demais, rapaz. É um rapazinho, tia. Cada dia que passa, fica mais rapaz esse amor. Vem cá, Catia. Vou dar uma mordida. Vem. Pode dar uma mordida no cérebro? Não. Não. Eu quero ver isso, não. Eu vou pagar ela. Eco. Eco. Ela tá dormindo. Eu faço todos. Eu faço todos. Obrigado.